Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aí no canal, novo canal, novo desafio Por que sim, por que não? Bem, antes de mais nada vocês podem estar dando aqui o sininho de notificação e também o joinha, valeu galera? Para dar uma força para o canal crescer, valeu? Então vamos que vamos e se bora! Bem, por que sim? Bem pessoal, está para ser lançado, apesar de não ter nenhuma data ainda prevista o novo jogo do The King of Fighters, The King of Fighters XV e eu queria que um desses primeiros vídeos do canal, eu ia logo falar, porque eu quero pegar assuntos que são mais recentes e teve um hype recente do The King of Fighters, que muita gente criticou os gráficos e eu também critiquei nas redes eu vi o primeiro trailer, eu achei que foi injusto só que o segundo trailer agora que eles lançaram, o segundo não, seria o terceiro ou no caso o segundo, que tem um personagem exclusivo eu achei muito feio eu acho assim, para quem viu, o primeiro trailer mostrando um personagem inteiro foi o do Shunei, que é o protagonista do The King of Fighters ele é como se fosse o protagonista ainda no 14 é um maluco lá da China, que tem cabelo verde, roupa toda descolada, descolada, entre aspas entendeu? E usa uns poderes tipo Jojo Bizarra e de vento, que ninguém tem coragem de falar, mas é é Jojo cagado cuspido só que tem um lance o The King of Fighters 14 é conhecido pelo péssimo gráfico dos padrões de hoje só que a SNK, nesse meio tempo depois do The King of Fighters, lançou o Samurai Shodan tem um gráfico muito bom, exuberante mesmo só que o problema é, o Samurai Shodan, aquele gráfico serviu para o estilo do Samurai Shodan The King of Fighters deveria ser outro tipo de gráfico assim, porque sim, a questão é, eu amo The King of Fighters, eu acho que um dos maiores, se não o maior jogo de luta de todos os tempos, daquela geração, foi um dos jogos mais revolucionários, se não foi o mais revolucionário e pelo menos até a fase do final da saga do Orochi, a história era perfeita claro, teve seus percalços, mas o que prejudicou a série mesmo foi a falência da SNK lá no ano 2000 mas assim, o que eu vou focar mais é mesmo no lançamento do XV então vamos lá, por que não? bem gente, minha opinião negativa é a seguinte é, eu acho que The King of Fighters ele tá padecendo de algo que o Street Fighter também padece só que Street Fighter, como a Capcom é rica, multimilionária e tem investimento ela consegue contornar, caso do Street Fighter 5 que eu não acho esse jogo todo, acho que é um jogo cheio de defeitos, mas também não é o pior jogo do mundo só que o The King of Fighters, a SNK, parece que ela não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico porque tirando o Samurai Shogun, o The King of Fighters, ela não consegue acertar a mão na minha opinião, acho que o The King of Fighters tinha que ser no estilo The King of Fighters 13 pra quem jogou sabe, The King of Fighters 13 é um jogo lindo, bem feito o problema do The King of Fighters 13 foi ter lançado um tal de The King of Fighters 12 que só era um beta teste, na verdade, um jogo totalmente incompleto eles não deviam ter feito isso, porque queimou o 13, esse lançamento do 12 eles tinham que ter esperado um pouquinho ter lançado o 13, o 13 é muito bom, cara o 13 é no nível de git gear eu já tive nele aplicativo até de Android pra jogar, é muito bom assim, combo assim, maravilhoso, entendeu? tanto é que ele fez sucesso na Evo da época, ele fez sucesso em eventos de anime, assim, que tinha jogos ele fez muito sucesso nos torneios dele é um jogaço, apesar de ter alguns exageros, alguns personagens que eu acho que não tinha nada a ver entrar no jogo, mas o jogo parece um anime, cara eles reformularam a fórmula, opa eles reformularam a fórmula do The King of Fighters, entendeu? eles, trios clássicos, roupas clássicas, entendeu? algumas novidades boas, claro, algumas ruins então eu acho que eles deviam, mesmo que demorasse décadas, um ano eles tinham que fazer essa saga, esse novo jogo na verdade, até o 14 em si, como pixel art entendeu? ou então, cara, bota no nível do git gear ou então, ah, não temos como fazer então, filho, vende a marca, então ou licencie a marca pra a Arts of Sisters, né? se não me engano, da empresa do git gear e que também produz Dragon Ball FighterZ pô, olha a qualidade deles não é pra vender, mas cede, então, cara pra pelo menos 2, 3 jogos que formam uma trilogia da saga pelo amor de Deus, eles vão fazer uma história boa que essa história, ainda tem isso, a história dessa saga é muito ruim eles pegaram o Jojo Bizarre, cara, de ventre que é um péssimo desenho péssimo mangá entendeu? que eu não vou entrar aqui em detalhes mas é muito ruim esse negócio de stand de orar, 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 que coisa babaca, velho entendeu? o The King of Fight se tornou isso pô, o The King of Fight tem o Kyo, tem o Iori já, já, isso já basta a área tem o Terry que vem, claro, é de outra série mas tá, desde o início do The King of Fight tem o Kyo Sakazaki tem o próprio K-10 que já foi protagonista é um ótimo personagem de jogar entendeu, cara? então, o meu porquê não é isso, cara é muito ruim, muito ruim, muito mal feito essa ação de marketing de tudo da SNK inclusive do The King of Fight com a A15 vai ser uma bosta vai ser uma bosta estão reaproveitando o Sprite de um jogo ruim um jogo mal feito, gente esse trailer do Meitei Kun dessa semana foi péssimo a modelagem 3D dele tá horrível a do Shunei nem tanto mas tá maneiro mas dele tá horrível ah, vai melhorar tudo deles é melhorar gente, então não lança, cara se você tiver que fazer uma bagunça desse o Street Fight lançou o jogo 80% pronto só foi lançando as coisas as ações lá os desafios e as DLC mas o jogo, os personagens em si já estavam totalmente prontos bem alinhados bem modelados vocês vão remodelar personagens com o jogo e lançamento por isso que o 4.14 é uma bomba e é destinado se esse 15 for um fiasco eu acho que não vai ter nem 16 ou eles vendem o The King of Fight ou acabam a série de vez e pra mim isso já devia ter acabado acho que tinha que ter acabado em 13 porque o 13 tudo foi bom apesar de não ter feito sucesso por causa desse problema que eu falei do 12 porra, o 13 foi ótimo ainda teve final de saga pode não ser o melhor de todas mas fechou um arco ainda teve isso podia ter encerrado a série ali e só lançar spin-off de jogo tipo lançar mesmo vamos lançar lançar só a coletânea ou lançar aqueles jogos de dream match que todos os personagens juntam mas nada de lançar lançar a série agora nessa geração de games ruim vocês viram foram mais contra as que eu falei do que a próxima então, é o seguinte esse é o meu porquê sim, o meu porquê não sobre o lançamento do The King of Fight 15 vocês podem ver que foram mais coisas negativas eu acho na minha sincera opinião em toda a seriedade do mundo eu quero que o jogo seja um sucesso pra não queimar a série mas do jeito que tá os caras falta de dinheiro não é desculpa eles tiveram como fazer o Samurai Shadol eles tinham que ter já que The King of Fight tinha muita coisa então porquê não como eu falei cede o direito pra jogos não é VC vender mas cede o direito pra jogos e o resto a marketing as coisas você faz não é nem isso a Samurai Shadol realmente a empresa faliu foi comprada e quem comprou é incompetente pra caramba então rapaziada esse é o meu porquê sim meu porquê não o Fernando The King of Fight 15 então próxima segunda novo vídeo tá não sei como falei novamente pode assinar aí pode dar uma notificação no sininho e o ok valeu galera um abraço e fui e aí o Amém.